Eles não são bons só no samba no pé, também tem um coração generoso. Tanto é que arrecadaram quase uma tonelada de alimentos numa carreata solidária que aconteceu no sambódromo da Zona Noroeste. A gente criou uma carreata solidária, as escolas se organizaram para arrecadação de alimentos que foram feitos cestas básicas e o público que foi desfilar entregava 2 kg de alimento na hora do evento. As escolas do grupo especial, elas doaram no mínimo 20 cestas básicas e as do segundo grupo, que é o acesso, cada escola era obrigada a dar 10 cestas básicas. Hoje também todo mundo cumpriu e deu um pouco mais. Somos muito agradecidos à Liga por essa doação desses 820 kg. Quem quiser doar o Fundo Social na Conselheiro Nebias 388 está permanentemente recebendo doações. alimentos, higiene pessoal, leite em pó e cobertores agora devido a esse frio que chegou na nossa cidade e que está fora do normal. Então, quem puder está ajudando.